Olá queridos irmãos, a paz do Senhor, boa noite. Chegou o momento da corrente de oração. Agora nós vamos nos reunir, dobrar nossos joelhos e falar com Deus. E agradecer a Deus por mais um dia em nossas vidas. Pedimos para que você compartilhe esta oração no WhatsApp de familiares e amigos. E também se inscreva em nosso canal para receber as nossas orações. Que colocamos aqui logo pela manhã, às 6 horas da manhã e à noite, às 20 horas. Além das outras mensagens que publicamos durante todo o dia. Seja inscrito em nosso canal. Aperte inscrever-se, depois aperte o sininho e depois aperte todas. E receba gratuitamente no teu celular todas as nossas publicações. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, Deus de misericórdia. Deus que nos socorre todos os dias, em todos os momentos. Obrigado Pai por mais um dia nas nossas vidas. Obrigado Jesus, por este momento. Momento em que nós dobramos os nossos joelhos. Curvamos as nossas cabeças. Levantamos as nossas mãos. E agradecemos a Ti, pelo dia de hoje. Pela saúde, pela casa, pelo trabalho, pelos filhos, pela família. Pelos animaizinhos que nós temos nas nossas casas. Por tudo. Por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Graças a Deus te dou Pai por este momento. Muitos conseguiram chegar até aqui inteiros. Com saúde, em pé, íntegros. E podendo dizer, Senhor, obrigado Pai. Obrigado por este momento. Saiba, irmão e irmã, que é um milagre de Deus. É um grande milagre de Deus estarmos com saúde, em pé, podendo orar, falar com Deus, sem nenhuma dor no nosso corpo, com saúde, com alimento em casa. É um milagre. Milagre que Deus nos concede todos os dias. Muitos estão nesta corrente de oração com problemas de saúde. Problemas que nós não sabemos o tamanho, a proporção. Alguns com problemas de saúde pequenos. E outros com grandes problemas de saúde. Inclusive casos em que a pessoa precisa estar hospitalizada numa UTI, numa enfermaria, num hospital, porque não pode ficar na própria residência. Então nós colocamos todos estes irmãos enfermos nesta corrente de oração. E pedimos para que Deus cuide de cada um dos enfermos. Que Deus visite. Se o enfermo está na tua casa, está em algum hospital, em alguma clínica, visita, Pai. Visita Jesus. Vá até todos os enfermos, Pai. Toque com tuas mãos na doença, Pai. Cure, Pai. Derrama teu sangue sobre a doença. Derrama, Pai, teu óleo ungido sobre a doença. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Cura todas as pessoas que estão conosco nesta corrente de oração e que estão com algum problema de saúde. Desde uma dor de cabeça, uma enxaqueca, até problemas mais sérios. Problemas graves nos órgãos, no sangue, nos ossos, no coração, no cérebro. Oh, meu Pai, em algum órgão do corpo, Senhor. Oh, Jesus amado. O Senhor é o Deus do sobrenatural. O Senhor é o Deus do impossível. Toque com as tuas mãos, Pai. Toque com as tuas mãos no local da doença, no local do problema. Coloque as tuas mãos. Das tuas mãos sairá um calor muito quente. Um calor muito forte. E este calor vai restaurar esse órgão, vai restaurar essa pele, vai restaurar a saúde deste irmão. Cura, Jesus. Cura. Cura. Derrama teu sangue, Pai. Derrama teu sangue sobre essa doença, Pai. E cure. Oh, Pai. Restabeleça a saúde no irmão e na irmã que se encontram enfermos, Pai. Eu creio, eu tomo posse em nome de Jesus. Pai amado, Pai maravilhoso, o Senhor nos concedeu um dia, Senhor, de vitórias. Mesmo, Senhor, para aquele Senhor que está no deserto, passando por algum problema pessoal, algum problema físico, algum problema mental, algum problema material, algum problema sentimental, mesmo você que está no deserto, na tempestade, saiba que Deus está junto com você. Deus está junto com você, te protegendo e te guardando. Creia, creia que você vai passar esse deserto, essa tempestade, e tudo vai se normalizar na tua vida. Se aquieta, se acalma, deixe nas mãos de Deus, deixe no altar do Senhor, que Deus está cuidando, Deus está resolvendo, em nome de Jesus. Creia, irmão, creia que Deus está resolvendo. Eu vou deixar para você, Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Cultivar a bondade de seu coração é ter a garantia de que está plantando uma árvore com ótimos frutos. Manter-se preenchido de sentimentos leves nutre no seu espírito. Eleva para uma mente livre e dias tranquilos. Irmão, irmã, respire fundo, e quando estiver meditando sobre qualquer situação, agradeça as bênçãos, os dias ensolarados, lembre-se da grandeza da vida e que tudo pode melhorar. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Amém, irmãos? Que Deus coloque paz no teu coração, que Deus coloque paz na tua mente, na tua alma, e que você tenha tranquilidade para resolver todos os problemas. Que Deus te dê equilíbrio para você enfrentar todas as situações. Creia, toma posse em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre, diga amém, aleluia, glórias a Deus. Obrigado, Pai, pelo dia de hoje. Obrigado, Pai, por este momento. Nos guarda, nos proteja, neste fim de noite, na madrugada que está chegando, nos dê um sono tranquilo, nos dê bons sonhos. Cuide de nós. que o teu anjo esteja ao nosso redor, Senhor, durante toda a noite e madrugada de amanhã. Pai querido, Deus maravilhoso, muito obrigado, Pai. Obrigado pela tua companhia, obrigado por nos salvar, obrigado por estender os teus braços, e obrigado por nos proteger debaixo das tuas asas. Que o muro de fogo permaneça ao meu redor e que eu continue na torre de vigia, orando e vigiando o tempo todo. Deus da glória, obrigado. Obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado por tudo, Pai. Irmãos e irmãs, tenham uma boa noite e fiquem na paz de Deus.